Conhece Hoje que a noite está calma E a minha alma esperava contigo Apareceste aqui Conturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertenço a ti Hoje eu quero mais Quero ter muda em nossas vidas Quero viver por toda a vida Quero ter muda em nossa vida Obrigado.